e fala extraordinários mas com vocês essa mensagem eu tava aqui pensando uma coisa e o sucesso ele é muito duro saber você chegar dele quando você é diferenciado quando você muda o seu jeito de ser que sai da mesmice que sai do rotineiro e esse sucesso chega até você você tem que abrir mão de família amigos pessoa está próximo a você que diz que são amigos que gostam de você e acaba não gostando de você a pessoa que tem sucesso eu percebo que a pessoa que tem sucesso ela é local teada e outra coisa ela não demonstra porque rapidamente ela se levanta ela não encara uma derrota uma mulher cai no chão não encara como uma derrota ela encara como uma lição quer ver como as pessoas estão próximo a você as pessoas se afastam você está estudando para ser uma pessoa melhor profissionalmente um concurso ou algo desse tipo você se tranca no seu quarto no seu momento onde você está ali estudando para ter isso então o que você traçou para sua vida e chega amigo amiga te convidando para sair você não sai final de semana eles começam a se distanciar se distanciar família também fica mais distante e esse é o preço do sucesso é você se se distanciar as pessoas que você mais gosta e você também achou que gostava de você porque a pessoa quando tá vendo que você está crescendo se alto ou se empoderando as pessoas começam a te reduzir e aí é onde entra o segredo você pensa que está sozinho mas nesse momento é quando tudo na sua vida está dando tudo certo tá tudo dando certo esqueça o que as pessoas falam esqueça o que as pessoas se distanciam de você se fosse seu amigo de verdade não se distanciava e esse é o preço do sucesso não encarar uma derrota encarar essa derrota como se fosse uma lição volte a se bater tem pessoas que andam em passos largos isso isso não tem nada a ver com dinheiro tá tem a ver com sabedoria existe pessoas ricas ricas financeiramente mas tão pobre de saúde de sabedoria existe pessoas tão pobre mas tão rica de saúde e de sabedoria e onde você quer chegar com isso eu quero chegar aqui para que você possa ver sucesso hoje você tá achando que tudo está errado que tudo está indo ao contrário do que você quer esse é o momento esse é o momento que você está indo certo no capítulo certo no lugar certo e você vai conquistar sabe o que você quer de sucesso muitas vezes mas as pessoas não espera que é o sucesso de imediato e o sucesso tem as suas consequências e você tem que ser forte para passar por eles as pessoas não acreditam em você as pessoas acham que você está maluco que você quer abraçar o mundo não abasta ser diferente abasta ser você 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 Tchau.